O Fala Carlão continua aqui nesse grandioso evento da Grama, aqui hoje, sábado dia 22 de abril. Aqui do meu lado tá o presidente Pedro Prozara, o presidente tá andando uma barbaridade, né Pedro? Tá bom, querido? Tu beleza? Aí você tá encontrando uma barbaridade, você também tá andando muito, né rapaz? É isso aí, é o seguinte, todo artista tem de ir aonde o povo está e o Pedro tá indo, viu? O negócio é o seguinte, é isso aí. Ô Pedro, vamos falar o seguinte, esse papo aqui do Fala Carlão é pra falar do programa de melhoramento genético do Senepol, que foi recém-lançado, que na verdade o programa é fruto já de várias coisas que estão em andamento há muito tempo, né Pedro? Eu queria que você falasse um pouco dos amigos do Fala Carlão. Perfeitamente, o BMGS, Programa de Melhoramento Genético da Raça Repol, é um programa de fundo nacional, ele já vem sendo trabalhado pela associação nas gestões anteriores, e nós achamos que chegou o momento dele ser implementado. Por que esse momento de implementação? Nós estamos com um crescimento muito rápido na raça, um crescimento muito virtuoso, entrando muita gente, fazendo muito animal. Então nós precisamos blindar, nós precisamos continuar fazendo com que a raça Senepol continue trazendo os atributos para a pecuária nacional, que nós sempre falamos que são os atributos de ganho de peso, de redução de ciclo, conversão alimentar, ou seja, colocar dinheiro para dentro da porteira. Em função disso, há muita, vamos dizer assim, muito volume, muita gente entrando, então há uma preocupação da associação em fazer algumas recomendações, criar políticas para as boas práticas do melhoramento e da seleção animal. Pois bem, o BMGS tem esse objetivo. Mais nada do que isso. São diretrizes, recomendações que a associação faz para que o criador saiba quais são os caminhos que a associação direciona, orienta para que se tenha um animal bem eficiente. O primeiro item disso é, na verdade, o registro genealógico, a importância do registro. Perfeitamente. Sem o registro não tem seleção animal. Nós precisamos de um documento do RG, do CPF do animal, para poder ter a certeza da idade cronológica, da sua genealogia, da sua origem. A partir disso você tem a rascabilidade. Sabendo o que você tem em mãos, é possível se iniciar qualquer programa de melhoramento e seleção animal. E aí, em seguida, a gente entra com as provas zootécnicas, com a série de melhoramento. Perfeitamente. Passando pela primeira etapa, que é a parte de registro, nós passamos para as partes de avaliação. Então, você tem uma etapa que você faz uma avaliação de desempenho do indivíduo. Então, estamos orientando, dando diretrizes para que os criadores façam as suas avaliações dentro das suas propriedades, dentro dos seus rebanhos particulares. Nós chamamos de avaliações intra-rebanho e também para que façam essas avaliações extra-rebanho nessas outras provas de avaliação comunitárias que existem por aí. Essa é a segunda etapa. Numa terceira etapa, nós recomendamos que o criador faça uso de um programa de melhoramento genético. Qualquer programa de melhoramento genético, desde que seja sério, é muito bem-vindo. A associação indica, recomenda o Genecruz Embrapa. Por que ela indica o Genecruz Embrapa? Nós temos um contrato, um acordo de troca de informações com o Embrapa, que já dura mais de sete anos. Nós temos um banco de dados de mais de 69 mil animais avaliados. É o maior banco de dados do Brasil e do mundo. Como é uma raça que ainda está em início, em crescimento, nós também não podemos dividir. Quanto mais dividir, nesse momento, pior as avaliações. Então, nós orientamos, sugerimos que se adote o Genecruz Embrapa. E, por fim, não seria diferente. O Cerepau também está trilhando as tecnologias do futuro. Então, nós entramos na área de genômica, onde nós temos três momentos. O primeiro momento, de curto e curtíssimo prazo, é a avaliação de material genético desses animais para avaliar a musculatura dupla e o Slick Hair. O que é o Slick Hair? Pelo, tamanho de pelo. Pelo curto. Segunda etapa, que seria no médio prazo, seria a avaliação das débitas, das características de crescimento, de desempenho. E, por fim, mais no longo prazo, características ligadas à reprodução e carcaça. Então, esse é o programa. Na verdade, é um conjunto de diretrizes e bolsa práticas. É um programa bastante ambicioso. E que vai ajudar muito a raça a continuar tendo essa sustentação segura e séria para contribuir realmente com a ferramenta de alto nível para o pecuarista do Brasil. É isso aí, Pedro. Obrigado. Obrigado, Carlos. Vocês viram que nós tivemos aí uma aula do Pedro Grosar aqui sobre o assunto melhoramento genético. Esse é o Fala Carnão, prestando serviços para a pecuária brasileira, ao vivo aqui, direto de Lins, para todo o Brasil. Um forte abraço a todos. E esse Fala Carnão aqui com o Pedro Grosar, presidente da Associação Brasileira de Bovinos Cenefol, vai ficando por aqui.